Nas tuas mãos reformadas Para ganhar teu pão sagrado Malhaste-es trigo na aira Acabaste-es milho no monto Atravessaste a ribeira Bebias água em qualquer ponto Sorria do horizonte Água, melhor maneira Malhaste-es trigo na aira Acabaste-es milho no monto Atravessaste a ribeira Bebias água em qualquer ponto Sorria do horizonte Água, melhor maneira Hoje alguém de ti se esquece Já tens o que mereces Nem tens força para lutar Quando a vida nos maltrata E a sólida nos mata Nem em casa tens lugar Malhaste-es trigo na aira Acabaste-es milho no monto Atravessaste a ribeira Bebias água em qualquer ponto Sorria do horizonte Água, melhor maneira Malhaste-es trigo na aira Acabaste-es milho no monto Atravessaste a ribeira Atravessaste a ribeira Bebias água em qualquer ponto Sorria do horizonte Água, melhor maneira Água, melhor maneira E a sólida nos mata Malhaste-es trigo na aira Acabaste-es milho no monto Atravessaste a ribeira Bebias água em qualquer ponto Sorria do horizonte Água, melhor maneira Malhaste-es trigo na aira Malhaste-es trigo na aira Acabaste-es milho no monto Atravessaste a ribeira Bebias água em qualquer ponto Sorria do horizonte Água, melhor maneira Malhaste-es trigo na aira Acabaste-es milho no monto Atravessaste a ribeira Bebias água em qualquer ponto Sorria do horizonte Água, melhor maneira Atravessaste-es milho no monto Atravessaste-es milho no monto